Olá, bom dia. O Ministério da Saúde divulga nesta quinta-feira em Brasília o balanço nacional de transplantes realizados no primeiro semestre de 2012. Vamos conversar com a repórter Daniela Almeida que tem as informações ao vivo do Ministério da Saúde. Bom dia, Daniela. Bom dia, Malu. A divulgação desses números acontece no Dia Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos. O Brasil tem o maior sistema público de transplantes de todo o mundo e o SUS, Sistema Único de Saúde, tem credenciados 548 hospitais e clínicas médicas, além de mais de 1.300 equipes médicas para fazer transplantes em todo o país. Esses profissionais se revezam 24 horas por dia nos hospitais brasileiros à espera de autorizações para retirada de órgãos e tecidos. Por isso, a campanha nacional de conscientização sobre a importância da doação de órgãos, ela tem como tema neste ano, seja um doador de órgãos, seja um doador de vidas, avise sua família. O lançamento dessa campanha acontece logo mais às 10 horas da manhã, aqui no auditório do Ministério da Saúde em Brasília. E vai ser transmitida ao vivo pela TV NBR. Malu. Obrigada, Daniela. E daqui a pouco a gente volta com outras informações sobre o balanço de transplantes realizados no primeiro semestre deste ano e sobre a campanha que será lançada para estimular a doação de órgãos. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.